O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são registrados mais de 700 mil casos em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de 1 milhão todos os anos. Mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que de HIV, malária, câncer de mama ou guerras e homicídios. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Ou seja, em média, diariamente 38 pessoas cometem suicídio. É aí que entra a campanha do Setembro Amarelo, já que o dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Em 2023, o lema é Se precisar, peça ajuda. E diversas ações são desenvolvidas não somente em setembro, mas em todo o ano. No caso da depressão ou qualquer outro transtorno mental, e pensando principalmente na questão do suicídio, a gente tem um tabu que diz assim, ah, não se deve falar porque vai estimular. Não, a gente deve falar, mas falar com cuidado e acolhimento. Mostrar para aquela pessoa que você está ali por ela e está dando essa orientação, né? No sentido assim, de conversar, olha, o que você está sentindo? Se ela fala, ah, não estou querendo viver mais. Então, não chega para ela e julgue, fala assim, ah, não, isso é bobagem, é frescura, é falta de alguma coisa. Não, não julgue essa pessoa porque ela já está fragilizada, ela não precisa de mais julgamento, ela precisa de acolhimento. Então, falar sobre o tema abertamente, orientá-la nesse sentido é essencial. Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, divulgado pelo Ministério da Saúde, em setembro de 2022, Entre 2016 e 2021, houve um aumento de 49,3% nas taxas de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos, chegando a 6,6 por 100 mil e de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos, chegando a 1,33 por 100 mil. As taxas variam entre regiões e entre homens e mulheres, mas os casos de suicídio acontecem mais com pessoas do sexo masculino, 12,6% por cada 100 mil homens, em comparação com 5,4% por cada 100 mil mulheres. Entre os jovens, é a quarta maior causa de mortes no mundo. Já no Brasil, essa estatística é ainda mais preocupante. É a segunda maior causa. A depressão infantil e adolescentes, ela é muito preocupante, né? A gente percebe um avanço, um diagnóstico nessa faixa etária. Então, os pais devem observar o comportamento dos filhos, a falta de ânimo para encontrar com amigos, fazer atividades, né? Então, a gente deve criar situações para proteção dessa criança. Pode estar acontecendo também, normalmente, a depressão infantil. Está associada a situações de abuso, abuso físico, abuso sexual, situações de bullying na escola. Então, é muito importante os pais acolherem, as famílias acolherem essa criança. No caso do adolescente, é muito preocupante que, no Brasil, o suicídio é a segunda causa de morte de jovens, né? Então, a gente precisa conversar sobre isso, ficar atento com essa questão com nossos jovens também, adolescentes, e com as crianças. O que pode estar levando? Normalmente, tem algum gatilho que pode estar levando ela a estar tendo esse episódio depressivo. Os casos de suicídios estão quase que, em sua totalidade, relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade. A psicologia, juntamente com a psiquiatria, são os tratamentos indicados para pessoas que estão nessa situação, né? Com a ideação ou com o histórico de tentativas de suicídio. A psicologia oferece um papel de suporte e tratamento essencial para essa questão. Em alguns casos, o tratamento tem que ser combinado com o psiquiatra. Na nossa cidade, a gente tem os PSFs, tem os profissionais de saúde mental que estão disponíveis nas unidades, temos psiquiatras também no SUS. E mesmo nos processos depressivos ou em algum transtorno de humor, como a bipolaridade, é muito importante ficar atento às queixas das pessoas. A pessoa fala, ah, eu não estou achando que vale a pena viver. Questões, queixas referentes à dificuldade de levar a vida, de vontade de ficar doente e morrer, e coisas desse sentido já demonstra uma possibilidade, né? De uma ideação, que seria ideias suicidas, e pode levar a pessoa a efetivar essas ideias. No caso dessa depressão mais persistente e prolongada, que a gente acha que ela é silenciosa, ela já te dá também elementos de mudança de comportamento da pessoa. Atividades que ela tinha prazer antes, ela começa a não ter mais desejo, se afasta dos amigos, uma mudança de atividade, mesmo ela sorrindo, tentando manter, mas talvez no mundo interno dela vem sofrendo muito. Então a gente tem que observar essas pequenas modificações e estar sempre oferecendo uma empatia, uma escuta amiga, pra que a pessoa possa dizer como ela está se sentindo de fato. Ou até mesmo pessoas que sofrem perdas, fins de relacionamento, uma queda no seu padrão social ou de emprego, pode ter um desespero repentino, que pode levar a ter esse pensamento. E os estudos falam que dentro de 15 minutos, se ela tiver uma rede de apoio, tiver alguém pra conversar, ela consegue se recuperar. O suicídio é prevenível, a gente pode prevenir, a gente pode tratar, e a pessoa sair dessa condição e ter uma qualidade de vida muito melhor. Todos nós devemos atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio. Tema que ainda é visto como tabu. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que passam por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Muito se estuda e pouco se fala sobre a invisibilidade do idoso. A família deixa de ver ele como uma pessoa útil e produtiva e às vezes não escuta aquela pessoa como escutaria uma pessoa mais jovem, não dá o afeto, não dá o carinho, ou mesmo pelo adoecimento ela sente uma quebra no seu valor enquanto indivíduo. Isso pode levar o idoso a se deprimir e por causa de doenças também, doenças mais graves, degenerativas ou coisas que podem vir com a idade, pode levar o idoso até mesmo a tentativa de suicídio, que é algo que também está muito catalogado. Então, o idoso é necessário levar para atividades. A gente tem dentro do serviço público tem um centro do idoso, por exemplo, centro de convivência da melhor idade, se a pessoa participa de atividades lá, coisas que ele gosta, atividade com amigos. Temos que fatores de proteção não só para idosos, mas para qualquer idade, que são atividades religiosas, lazer, esporte. Sempre colocar coisas que deem sentido e qualidade de vida para essa pessoa, que você vai estar fazendo uma proteção dentro dessa situação. O idoso também, como ele se perceber que ele está deprimido, busca ajuda de um profissional da psicologia para poder fazer esse acolhimento e está ajudando ele a superar essa situação. Se informar para aprender e ajudar o próximo é a melhor saída para lutar contra esse problema tão grave. É muito importante que pessoas próximas saibam identificar e ajude, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, mostrar que está disponível para ajudar e demonstrar empatia. Se você estiver sofrendo, estiver passando por um momento difícil, não se desespere, busque um suporte, um suporte com seus familiares, amigos. Se não houver, busque um profissional. Sempre tenha a noção de que você pode sair dessa situação. Trabalhar com essa ideia do CCVV, você que estiver nos ouvindo, nos assistindo aqui, então tenha esse telefone, liga no 188. Se estiver sentindo essa angústia, tiver pensamentos nesse momento, liga, conversa com alguém que isso pode ser essencial para sair dessa situação de desespero que te leva a pensar em tirar a própria vida. O suicídio, ele é algo que tem que ser conversado, tem que ser debatido e a gente precisa estar trazendo acolhimento e principalmente não julgamento para essas pessoas que estão nessa situação tão delicada. Obrigado. Obrigado.